Boa tarde, meu nome é Cássio Vinhadelli Ribeiro, sou professor do curso de Odontologia da Homem Serrada, em Goiatuba, sou coordenador do curso de Odontologia da IFASC, de Tumbiara, Goiás, e estou aqui para falar um pouquinho sobre o artigo que submetemos para a revista, onde nós trabalhamos a remoção cirúrgica de um lipoma em mucosa oral, um relato de caso clínico. No meu ponto de vista, é um trabalho bastante interessante, tendo em vista o enfoque que foi dado na orientação para o cirurgião dentista em realizar um exame clínico completo da cavidade bucal, tanto de tecidos duros, no caso dos dentes, quanto de tecidos moles, que muitas das vezes passam desapercebidos pelo clínico geral. O outro ponto que eu acredito que seja bastante interessante e que enobrece o nosso trabalho é como foi descrita a forma de tratamento, no caso específico do lipoma, que trata-se de uma neoplasia benigna, que acontece nos tecidos moles da cavidade bucal. E nós fizemos questão de descrever de forma bastante sucinta, mas ao mesmo tempo bastante completa, o passo a passo da remoção cirúrgica dessa neoplasia, tendo com a intenção de que o cirurgião dentista clínico geral, quando ler o nosso trabalho, ele consiga reproduzir de forma bastante fácil em seu consultório o que está ali descrito, tornando ele um profissional mais confiante em sua atuação clínica. O outro ponto que destacamos no nosso trabalho foi a necessidade sempre da realização do exame histopatológico para que possamos fazer o diagnóstico definitivo de toda e qualquer lesão que for removida da cavidade bucal. E o outro ponto interessante que nós discutimos foi a questão e a necessidade de uma preservação pós-operatória, tendo em vista que muitas das lesões presentes na cavidade bucal, elas podem sofrer recorrência. Então, há necessidade sempre de uma preservação, pelo menos aí de uns 3, 6 meses, dependendo da lesão. Fato este que também foi discutido em nosso artigo. Fato este que também fazemos 90 segundos que o corresponde a fotografia que estava para lidar com ele aprecio. Obrigado.